Então, Sorocaba, vamos aí fazer um vídeo. Vocês sabem que eu ando acompanhando questões de medicações, efeito de medicações e duração, essas questões todas. Eu faço denúncia, comunico, avisa. Mas isso não é o fato de ser uma pessoa foqueira, que não tem o que fazer, não. Isso é pelo ativismo, pelos direitos humanos, né? Porque a medicação, ela tinha que ser acessível e, de certa forma, gratuita. Então, vamos lá pra dizer o que aconteceu hoje, sem mencionar nomes de pessoas jurídicas, tá? É só uma alerta que fica aqui pra Sorocaba, São Paulo. Mais um alerta, né? Então, eu estive hoje, ontem à noite, numa farmácia, aqui no centro da cidade, tá? E nessa farmácia, eu fui buscar medicação que a gente tem costume de tomar de época, de tempos em tempos. Uma delas é o Membendazol ou Albendazol, que são da mesma família, e a outra é a Vitamina D3, complemento alimentar. Tá? E, sendo assim, eu cheguei e pedi. A moça que me atendeu disse assim, a balconista disse, nós não temos o Membendazol. Falei, como? Não tem o Membendazol, não? Então, me dá o Membendazol, que tá tudo bem. Ela foi pegar o Membendazol e veio com uma caixa. Uma caixa, não é essa, é só pra ilustrar o modelo da caixa. Essa caixa, nessa caixa tinha esse envelope, esse eu guardei, com três comprimidos. Eu falei assim, escuta, qual o valor que eu vou ter que pagar? Aí ela virou e falou assim, R$17,84. Eu falei, um Albendazol, com três comprimidos, R$17,84. Falei, essa medicação é distribuída gratuitamente nos postos de saúde. Eu não tenho interesse nenhum em um posto de saúde pedir nada. Eu desvinculei, desde o ano passado, a saúde pública de Sorocaba. Eu tenho um pequeno convênio, tenho que pagar parte da consulta, tenho que pagar parte dos exames, mas me é muito mais possível e viável do que o sistema público de saúde. Eu não aceito o sistema público de saúde de Sorocaba. Se eu precisar ir no PA, eu vou, como cidadã. Mas fazer exames e tratamentos, aquelas coisas todas, eu realmente não me interesso. Não sei o dia de amanhã, mas é o meu pensamento há um ano. Não sou paciente da saúde pública aqui de Sorocaba, certo? Bom, aí eu fui comprar esse Membendazol, Albendazol. Só tinha um Albendazol, eu comprei. Tá escrito aqui, Albendazol. Acho que dá pra ver. Aí, Albendazol. Certo? Esse Albendazol, ó, ele tem o, o laboratório dele é o Prat 400MG. Prat 400MG. A primeira coisa que a Anvisa me pede, quando eu faço alguma denúncia, é o seguinte. É o lote. Eu quero o lote, eu quero os dados. A gente dá todas as informações convincentes, provas, eles pegam e arquivam a denúncia, tá? Então, aqui tá, o registro MS desse é 1, 2, 5, 6, 8, 0, 0, 5, 2. O K que é? O K que é o número telefônico, né? 0800 709 9333. Então, tá aí o número do registro dele, é esse. E tem aqui também um outro número de registro, VG1 barra 231, 231, depois vem 2, 1, 3, 4, 9, 8, tá? Então, é isso o que vem aqui no lado prateado aqui, ó, que não dá pra fazer bem a leitura. Então, eu sempre guardo, sempre guardo tudo. Bom, aí eu peguei e comprei. Tá aqui, pra que vocês possam ver. A notinha tá aqui, tá? A notinha tá aí. Não sei se tá muito visível, mas deixa eu ler pra vocês. Valor líquido do item, R$17,84. Cada caixa, com três comprimidos. Uma caixa dessa, com três comprimidos, que são esses que nós já tomamos. Então, é R$17,84. São três comprimidos? Nós somos três aqui em casa. São três dias seguidos, orientação da balconista. Então, seriam nove comprimidos. Então, seria R$17,84 vezes três. Eu comprei duas. Eu comprei duas caixas. Ela falou, ó, tá em promoção, você paga um pouco menos. Mas, mesmo assim, eu paguei nas duas. Deixa eu ver aqui o valor. R$20,50. Valor sobre unidade... Não, unidade vezes R$20,50. Minha. A minha conta total foi R$73,20 por duas caixas de albendazol. Eu comprei duas caixas de vitamina D3. De vitamina D3. É 7 mil unidades. Uma por semana. E vou ter que comprar mais uma, porque não é suficiente pelo número de comprimidos que vem, tá? Vou até abrir essa aqui, pra mostrar o número de comprimidos que vem nesse complemento alimentar. É que as 7 mil unidades, você não precisa estar ingerindo comprimido todo dia. Você toma um comprimido pouca semana. Então, pra nós... Mas, na verdade, não é essa... Não é essa que a gente usa, ó. Quatro comprimidos. Acabei de abrir. Abri agora, ó. Tá até meio amassadinho, ó. Mas eu abri agora o comprimido. Tá vendo? Tá aí. Então, é... Bom, voltando à questão do D3, vamos deixar pra lá. R$17,00 o valor de uma caixinha. Quer levar uma caixinha só de albendazol? R$17,00, R$17,00, R$84,00, certo? Então, o que que acontece? É... Fui na outra farmácia hoje, porque eu precisava de mais... Voltei lá hoje de manhã, agora de manhã. E a mesma balconista disse... Eu falei, olha, eu preciso de mais uma caixa de albendazol. Ia pagar os R$17,00. Mais uma caixa de albendazol. Falei, deve ser a pandemia, deve ser a subida de preço, essas coisas. Mesmo sendo absurdo. Isso é absurdo. Aí ela disse, não tem mais. Acabou. Falei, acabou. Falou, então nem albendazol, nem albendazol, mas... Falei, infelizmente, não. Falei, tudo bem. Aí saí, fiz o que eu tinha que fazer na rua, né? Fui à igreja orar um pouquinho por todos nós. E quando eu voltei, eu passei em outra farmácia no centro. Na 7 de setembro, no outro lugar, tá? E eu falei, moça, eu quero comprar albendazol, albendazol. Na verdade, eu quero albendazol, eu quero que o senhor traga a caixa, porque eu tenho que identificar que eu já comprei ontem e acabou. E lá onde eu comprei, não tem mais. Ele foi lá, pegou o albendazol. Falou, a senhora vai querer a caixa com 3, a senhora vai querer comprimir a unidade. Eu falei, eu prefiro comprimir a unidade. Me fala o preço. Ele virou pra mim e falou assim, 1,50. Falei, o quê? Falou, 1,50. Eu falei, não pode ser. Ele, por que não? Falei, o senhor quer dizer que 3 comprimidos eu vou pagar 4,50 e não 17,86? Ele falou, exatamente. Mas por que essa diferença de preço? Ontem eu paguei 17,86. Ele falou, deve ser laboratório. Falei, será? Que é um absurdo. Aí, cheguei em casa, né? Peguei o laboratório. Esse é o que eu comprei hoje. 3 unidades. Paguei 4,50. O laboratório é prate. Laboratório é prate. Tá? 400 mg. Qual é o laboratório do outro que eu paguei ontem? O laboratório é prate. E é 400 mg. Até a cor do comprimido é igual. 400 mg, mesmo laboratório. Vamos ver esse que eu comprei hoje. Usa oral. O MS dele. 1.2568.0052. Lote 201.74C. É o lote de hoje. É... 052. Gente, o MS é a mesma coisa. Sei lá. Qual que é a diferença? Não existe. 400 mg é a mesma coisa. 3 comprimidos é a mesma coisa. Só que esse aqui vem dentro de uma caixa desse tipo aqui, ó. É isso. Tá? Mesmo laboratório, prate. Não tem diferença. Albendazol, albendazol. Não tem diferença. Nem a cor da escrita do envelope tem diferença. Não tem diferença em nada. Tá? Então, é isso aí. Eu vou deixar essa questão pra você. Ontem eu paguei, com os devidos descontos, 57. O valor era 73,20, o bruto desses produtos que eu comprei. O bruto seria duas caixas de albendazol e duas de vitamina D3, ó. Que não era nem a que eu tava procurando. Eu peguei pra não ficar sem a vitamina. Porque a gente toma vitamina D3 de tempo em tempo. Esse cuidado a gente vem trazendo há muito tempo e graças a Deus tá dando resultado. Então, assim, tá impossível sem uma... Antigamente existia a Superintendência Nacional de Abastecimento no Brasil. Eu tô meio desinformada. Eu não sei o que aconteceu. Essa superintendência, ela fiscalizava os locais pra verificar o valor dos preços dos alimentos. Dos alimentos de maneira geral. Eu não sei quem tá fazendo esse trabalho hoje em dia. Mas tem que existir uma superintendência responsável em controlar esses preços absurdos de fármacos. Tanto de fármacos quanto de alimento. E outra, onde eu paguei isso, tá aqui, ó. Remédio popular. Remédio popular. Não tem condição numa coisa dessas, né? Outro detalhe que eu vou dizer aqui. Em 2016, eu estive num posto de saúde, não vou dizer onde. Eu tenho birra de posto de saúde por motivos plenamente justificáveis. Não existe um lugar de recolhimento até a aposentadoria dos piores tipos de profissionais da medicina do que saúde pública. Postos de saúde. Eu cheguei nesse posto de saúde e um médico, eu olhei, o médico já tinha, eu morei aqui, saí e depois voltei. Falei, mas o senhor aqui e tal, né? Falei, que coincidência, no mesmo posto, depois de tantos anos. Ele falou assim, ah, eu tô aqui só esperando passar meu tempo até minha aposentadoria. Falei, que bom que já tá em tempo de aposentar, tá jovem ainda. Tudo bem. Falei, doutor, eu tenho uma programação com meus filhos e nós tomamos uma medicação pra verme, pra parasita e certas vitaminas de tempo em tempo. Se o senhor poderia, por favor, receitar essa medicação, a gente sempre recolhe, pega imposto, né? Imposto de saúde. Como é bendazol ou ao bendazol. Ele olhou pra mim e falou assim, de jeito nenhum, minha senhora. Eu jamais faria isso. Remédio pra parasita é veneno. Como é que eu vou dar veneno pra senhora? Não posso fazer isso. Ah, falei, senhor não pode fazer isso? Não. Então tá, tudo bem. Terminou a consulta, eu passei numa farmácia e comprei. Então assim, tem questões, eu sei que é até errado você comprar medicações sem receita médica. Mas pelo amor de Deus, gente, o Brasil não tem médicos qualificados assim, não. Temos excelentes médicos no Brasil. Eu conheço um monte de médicos. Mas esses são prejudicados por aqueles que vão fazer medicina por outros motivos que não seja a verdadeira vocação, o amor pela profissão, que também eu tô achando que isso é meio que balela e conversa. Você tem que saber o que você quer. E tentar ser o melhor naquilo que você vai fazer. Não porque medicina é um emprego que te dá dinheiro. Em qualquer país do mundo você vai ter um emprego, você vai ter dinheiro. Mentira, eu morei no sul, tinha médico recém-formado, limpando a ala do shopping de alimentação. A área do shopping de alimentação, tá bom? E assim, qualquer profissão, você tem que ser o melhor, tentar ser o melhor, desenvolver, fazer cursos de especializações e não parar, sentar, esperar o tempo passar até a aposentadoria. Agora, você veja bem, na África, o menor número de mortes por Covid na África, foi na África. E a África é um país que precisa de erradicação da fome e da miséria. Nós sabemos disso. O que que acontece? Foram fazer uma pesquisa, eu tô dizendo, cientista, não tô falando fake news. Por quê? Por quê? Qual a conclusão que chegaram? Foi que ali, as crianças, eles tomam medicação pra parasitas o ano inteiro. Pra o ano inteiro. E eu fui pesquisar no Oriente Médio. Tinha a relação de medicações que eles estavam declarando, que eles tinham, que eles estavam tomando com e sem receita médica. Tinha flagio, tinha medicação pra parasitas, de diversos tipos de medicações. Não sou médica, eu sou técnica em enfermagem, não militante, mas sou pesquisadora. Então, assim, nós tomamos a medicação e fazemos isso há muito tempo. É uma conduta minha com meus filhos. E eu quero que meus filhos, quando tiveram os filhos deles, continuem. Nós vivemos num país que o sanitarismo não é bom. Nós temos água aqui, tem semanas que a gente passa mal, com enjoo no estômago, com dor no estômago, porque o cloro é intenso na água. Nós vemos num tempo que o filtro, nós temos o filtro de barro, o filtro tá soltando. Então, a gente toma água com barro. Não é mais aquele filtro de antigamente. Quer dizer, vem tecnologia, vem modernidade e a qualidade dos produtos pioram. Por quê? Porque hoje tem outros tipos de filtro, não é? Tem a água mineral que você pode comprar no galão. Então, assim, nós não podemos fechar o Brasil para os que têm condição financeira. Porque o Brasil, o que sustenta o Brasil, a base da pirâmide econômica no Brasil é o pobre. São os pobres trabalhadores. Não tendo os pobres trabalhadores, riquinho não vai regaçar a manga de camisa pra trabalhar. Pra fazer o serviço que os pobres têm. Então, o Brasil tem que ser revertido pra condição econômica. Real do cidadão. Gente, eu vou dizer uma coisa, não vou descrençar não, mas eu acho que eu vou morrer sem ver isso acontecer. Porque todo ano o povo brasileiro só vota errado. Só vota errado. Eu fui candidata três vezes de desespero, de ódio. Porque tem que ter alguma coisa acontecendo. A coisa não anda. Pobre cada dia mais pobre. Falei, não pode ser. E além do que existe a vocação, existe a decisão, existe a possibilidade, porque conhecimento eu tenho. Não ganhei. Na primeira vez, foi um arrombo. Eu conversei em meia hora com 18 pessoas. As 18 tinham votado em mim. Eu fui verificar. Meu número de voto, cinco. Entrei com o recurso. O promotor ainda vetou. Está tudo junto, não é, nisso. Na segunda vez, o presidente do partido disse que não conseguiu me registrar no cartório. Que deu tilde na máquina. Entrei com denúncia de novo. Porque ninguém tem direito de impedir você de sair candidato. E aqui em Sorocaba, então, foi pior ainda. O YouTube está cheio de vídeos denunciativos. Não estou, não inventei nada. Eu só falei a real, o que era. Então, assim, o povo... Desculpa a expressão. O povo tem o governo que merece, os políticos que merecem, os representantes que merecem. Nada além disso. Enquanto o povo não parar, não parar, ao invés de arregaçar camisa para ganhar essa merda desse salário. E arregaçar camisa para poder discutir abertamente, se movimentar e votar em quem realmente tem capacidade para mudar alguma coisa. Vai continuar disso para pior. Viu? E outra coisa. Aqueles que vêm com alguma disposição, com algum conhecimento que não vai deixar roubar o Brasil, é perseguido. Bolsonaro é perseguido desde o primeiro dia que tomou posse como presidente. E eu gosto de Bolsonaro. Eu gosto de Bolsonaro. Viu? Agora, o apanhado geral dos políticos no Brasil, não tem como. Olha aí. Olha só a medicação. É como diz o da Atena. É só no nosso. Vai continuar sendo só no nosso. Se o povo não criar o quê? Vergonha na cara. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Um beijo no coração de todo mundo. Tô falando isso como uma velha ranzinza. Não é nada disso, não. Como ativista pelos direitos humanos. Como mãe. Como cidadã. Como professora que eu fui durante muitos anos. E pretendo voltar à sala de aula. E tudo mais, tá? Mas não com a fé. Pra vocês se alertarem e reagirem. A gente reage. Porque senão não adianta a gente morrer de brigar. Morrer de publicar. Morrer de fazer vídeo. Que não vai resultar em absolutamente nada. Né? Porque tem que ter o apoio de vocês. Se não tiver o apoio de vocês. Sozinha eu acho que eu não consigo mudar nada. Tá bom? Fica com Deus então. E por favor. Faça vídeo denunciativo. Taca no YouTube. Manda aí pro STF. Pro STJ. Manda pra... Anvisa vai engavetar. Anvisa. É uma benção. Vai engavetar. Tá bom? Mas é assim. Água mola em pedra dura. Tanto bate até que fura. A gente tem que ter fé em Deus e continuar. Um beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. Tá bom? Na Lídia Araújo Leite. Hoje é 26 de maio de 2021. De Sorocaba, São Paulo, Brasil.